Pera aí, Lost, deixa eu só gravar aqui o início rapidinho e eu já volto, beleza? Rapaziada, acabei de me mutar aqui no Discord, certo? Porque hoje eu vou trollar meu amigo Lost Esse meu amigo Lost, ele é nordestino E todo nordestino é meio brabo, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu tô gravando assim com a tela do Windows por enquanto só pra mostrar pra vocês Aqui vai ter só modo ruim de Naruto Só modo ruim E eu tô com, tipo, só modo bom Então eu vou trollar o Lost, vou ficar falando que ele é ruimzinho e etc, tá ligado? Então, mano, vai ser muito engraçado Tá pronto, Lost? Oi Pode começar, pode começar o teu vídeo? Ah, pensei que ele já tava gravando Não, não, tô gravando não, mano Pode começar então agora? Aí, Lost, você tá preparado? Mano, fica no shift pra se esconder, mano Que skin feia é essa, velho? Mano, muito mal feita Mano, olha que skin mal feita Olha pros braços da sua skin, velho Tá verde o braço da sua skin É, verde de capitão, entendeu? Ah, entendi então Mas então, Lost, eu chamei aqui você Porque, mano, você é um cara muito da hora de gravar E eu queria gravar com você Um não escure a porta errada, porém 8 ou 80 Como assim? Ou a gente vai ter muita sorte Ou muito... Caramba, você é muito fofo, mano Ou muito azar, tá ligado? Então, bom Ou é um ou é outro Muita sorte ou muito azar Ou você vai pegar o modo muito ruim Ou o modo muito bom Você tá pronto, Lost? Ih, caramba, você acredita que eu tô no game mode? Ladrão! Não, não tô mais Não, não tô mais Resposta, você tá com 28 de vida? 20 Pula Ah, tá certo então Ah, vamos então na mão das cria Na mão, na mão De Kunai? De Kunai? É, que de Kunai vai dar só 2 hit Não, é 3, é 3 hit Então, bora na mão de cria mesmo Ó, eu tô empolgado Mão de cria, Kunai Mão de cria, pô Mão de cria, Mão de cria Pode falar aí, pode falar aí, Loxe Ah, me esquei do The Brine, tá ligado? Você sabe que o Manchester City ganhou a Copa da Inglaterra, né? Tá, mas você é o City, eu sou o Real Madrinho, mano Foi mal, velho Vamos Valendo, Loxe Ih, Loxe, eu ouvi dizer que você... Meu Deus, Loxe Meu Deus, Loxe Por que você pegou a... Mano, porque... Tá bom, Loxe Tá, vou deixar, vai, vai lá, Loxe Vai lá, Loxe Ganhei, ganhei Eu vou deixar só por quê? Porque você odeia o Bruy no Capitão, mano É, é isso aí Vai, Loxe As cores estão tudo certinhas, tá? Vai, clica Vermelho Vermelho é minha cor favorita, mano Peguei azul Uh, azul, azul do The Breed Vai, 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 vai Você quer trocar, Rafa? Fechou, então Sim, azul do City, pô Ai, mulher vermelha do Miranha, mano Mano, eu vou mutar pra tossir, calma Aí, rapaziada Eu tô gripado, mano Foi mal Beleza Mano Peguei um dos meus modos favoritos, velho Peguei um dos meus modos favoritos O que você pegou? Toma Ah, você pegou o modo da Kurama? Caraca Caraca, bonita Você quer que eu mostre o que eu peguei? Sim Eu peguei o Suzano com Kurama Oh, vai usar essa espada Não, não vai usar a espada, não Mas, ô, a gente pegou, então, o modo esporte, velho É muito bom Achei que nós iam pegar o modo ruim, velho Foi, doido? Dano baixo Mini Regenerative Ah, essa espada Só que vamos na mão Senão eu não vou tirar muito dano um do outro E minha espada O dano é alto Você tem conta de força? Força É, aperta T Que fala ali, ó É o ataque É... Cinco Ah, dá de igual pra igual, então, mano Vamos aí, Loche E aí, você é mais rápido que eu, tá? Tá, bora O seu é me calma da Kurama Ih, valendo Vamos, Lochezinho Eita, poxa, Loche Tu é forte Calma Loche, é doido, né? Você acertou uma Ai, você é fortezinho, Loche Beleza Oi E eu sou forte também? Toma É Toma Ai, Loche Você tem quanto de vida? 180 Você tá com 180, então já era Por quê? Porque a minha vida é 150 e eu já tô com 4 Nossa, sério? Caraca, Loche Bom Caraca, nada Vamos pra mais uma, vamos pra mais uma Tá, toma a sério pra mim Você ganhou, Loche Ganhei Ó, vou cantar com 20 anos de vida Normal, quando você morre, você fica com 20 anos de vida É, peguei rosa Vamos, Loche O que você vai pegar aí? Rosinha também Ah, os irmãos rosas, então, hein, Loche O que você pegou aí? O quê? O que você pegou? Você pegou o papel? Mano, eu peguei o karma do Kawaki, velho Toma Caraca, Loche, você é muito assarado, mano Ó, eu comei no ano, foi Minha Rubi Cara, não vou nem falar nada Mas tô, 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 tô com o cenoura aqui pra você, ó Tô com o cenoura aí Eu sou muito rápido, velho O Loche tá muito doidinho, mano Tá de ir, Loche Eu vou Ele se diverte com pouco, mano Mano, você vai tomar acho que um hit só Não, eu já joguei assado aqui Eu sou Eita, pega Você tem quanto de vida? Mano, eu tenho muita vida, mano Me dá um tapa Pode dar um tapa? Não Vou deixar Não vai deixar? Caraca, Loche, você é muito assarado, mano Tá roubando aí, você tá me trolando, hein Eu não tô roubando, mano Das duas, você pegou moda de igual pra igual, velho Igual pra... Foi Tá pronto, Loche? Pra mais uma? Igual pra igual Peguei... Ô, peguei laranja, mano Uma das minhas coisas favoritas Você? Eu peguei verde Uh, verde também é da hora Será, mano? Será que o vídeo vai vir bom? Ih... Meu Deus, cara Cara Eu peguei um modo razoável O que você pegou? Ah, você pegou esse karma? Modo buruta Mano, eu peguei um modo Tenho sem engano, mano Quanto de força você tem aí? Tá bom, né? Força, eu tenho cinco Ah, eu tenho sete Eu sou um pouco mais forte, mano É, um pouco Cara, mas... Eu tenho 136 Ah, tá, beleza, beleza Gente, vamos embora Tenho? Tenho 80 Você tem 80? Caraca, Loshi É, mas eu ganho de você A sorte não tá pro seu lado Vai, então, Loshi Um Dois Três Valendo Você tá parada Eu não dou dano, né? Dá Ah, você mata em três safas, velho Como que eu não consigo te acertar? Você tá acertando muito, mano Caraca, Loshi Você morreu pro meu queixo, mano Como assim? Eu coloquei o mouse no queixo, mano Caraca, Loshi Caraca, Loshi Tá se orgulhando por isso, maninho? Não, 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 mano Eu só tô com sorte hoje, velho Ah, sabe o que é que tá dando azar aqui? Ah Peraí O que foi? Você tá rindo aí, não? Isso é muito engraçado, mano Ué, o que que tá dando sorte aí, Debrino? Segura Tô segurando Meu Deus Isso aí é o Gabigordo Ah, beleza Tô de roxo, Gabigordo Cara doido Ah, ciano De cria Beleza, vamos aí Roxo Ah, vai ter só mais Vai ter só mais uma depois, hein Roxo Cara Agora eu peguei o modo do bom O que que você pegou? Não é mentira que você fez isso, velho Nossa, Lost Calma Aí, aí, Lost Vai, vai, vai O que que você pegou aí? Ah, velho O que que você pegou? Piacugan, mano Mas é o normal ou é o Otsutsuki? Otsutsuki Ah, não é ruim não, mano É péssimo Oxo, por que é péssimo? Eu não consigo andar É porque você ativa Tira o seu modo e coloca Você ativou a visão externa, né A visão grande Tira o seu modo e coloca Pronto, bora, bora Tá, eu tô com o manto Gilk Quanto de força você tem? Mano, nem pergunte Nem queira saber Tá bom, então Vamos aí O Otsutsuki é forte? Que? É Tá bom, então Um Eu que fiz nada Dois, três E vai Vamos ver se você tá dando dessa vez Mentira, mano Mano, eu vou contar até dez, vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se eu contar até vinte Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte É, fainho Melhor você correr agora, viu Corre, Gabigordo Corre, Gabigordo Já era Alcancei Tu não morre, não Calma Ai, você não morre Trinta mil de vida Ah, trinta mil de vida Caraca Alcancei Tu não ganhou nenhuma, mano É, será que é por quê? Porque você é muito ruizinho, cara Aham, acho que é Não, acho que eu já sei De novo, peraí Por quê? Sai por quê? Por quê? Você é muito ruizinho, mano Alcancei É isso aqui que tá dando Eu tenho que comer isso aqui mesmo Ah, entendi então, Alcancei Entendi, entendi Então era isso que tava dando ruim? Cara, sobrou uma cor só A amarela Então é minha Essa aqui vai ficar pra você? Tá bom Tá bom, então Vai lá Ah O quê? É, renegância Renegância supremo? Posso mostrar o meu modo? Eu ganho Aham Tá olhando pra mim? Tô Ah, pode crer Relaxa, vamos Peraí O que você tá fazendo, mano? Não Você tá no GM Claro que não O que você tá fazendo? É que eu menti, não é esse modo não que eu tenho Qual modo você tem? É isso Você tem qual? Você tem Deus do Tsutsuki também? Tem Você quer ir pra luta de Deus do Tsutsuki então? Bora Ou você prefere que eu vá de Barion Você tá roubando Eu não tô roubando Eu não tô roubando Acabei de pegar o Barion Acabei de pegar o Barion Vai, vai, eu tô de Deus do Tsutsuki Acabei de pegar aqui o Barion Vai, eu tô de Deus Sai, peraí, peraí Sai Ó você no GM Você tá no GM Você tá no GM Você tá no GM Eu tô te batendo, ó Ó, eu tô te batendo Eu sou um Deus, cara E aí, você não vai lutar de Deus do Tsutsuki, não, mano? Vou Cadê? Peraí Meu Deus, nojo O que que você acha? Cadê, você? Bora O que que é isso? Nada Então vamos, então bora Peraí É sério que você pegou um Suzano, mano Não Você vai querer ir pro Kamui, é sério Você vai tentar me levar pro Kamui Não O que você tá tentando fazer, mano? Tá, eu não sei o que que você tentou fazer Mas vamos lutar aí, tu, Loshi Ah, você vai de azul Beleza, então Vamos? Vamos Um, dois, três E valendo Bom, Loshi Sinto lhe informar Que nem Deus do Tsutsuki Você sabe escolher o melhor, mano E ele tá com o bagulho de speed ainda Ele roubou o bagulho de speed Caraca, Loshi Tu é muito ladrãozinho, mano Tu é muito ladrão Eu queria O Suzano pra pegar a espada Só que eu peguei errado logo Meu Deus, mano Então Rapaziada Eu vou fazendo nessa Você vai embora mesmo, Loshi? Loshi, tu é muito ruizinho, mano Tu é muito ruizinho Mano Como você perdeu todas, Loshi? Como? Você sabe como um Deus do Tsutsuki O Tsutsuki, mano Caraca, Loshi? Caraca, Loshi Bom, Loshi Então é isso Encerra o vídeo aí Que eu vou perder agora Encerra o vídeo aí Então, rapaziada Eu, Loshzão Mais bravo de todos Ganhei do Crazy Todas as partidas Ele é muito ruim, galera Continuando Eu ganhei todas Porque, tipo Tá ligado, né? Não, mas ele não Tem que explicar O que aconteceu hoje, Loshi Mano Você pegou todos os modos E eu peguei Modo bosta Então você tá se declarando Que você é ruim, Loshi? Não Eu ganhei de você Tá louco Então que você é azarado Então Tá bom, então, galera Se vocês querem uma parte 2 aí Que Pra ver se o Loshi Vai ter mais sorte É só vocês comentarem aí Can I be your superhero Superhero